Meu nome é Maíra Gaiato, eu sou neurocientista, sou mestre em análise do comportamento, especialista em autismo e eu tenho um canal no YouTube com meu nome Maíra Gaiato, onde eu falo sobre autismo e falo sobre várias questões relacionadas ao tema, relacionadas à saúde mental. E hoje a gente vai bater um papo, um super papo, sobre saúde mental com duas pessoas super queridas. Amanda Ramalho, que é criadora do podcast Esquizofrenóias e Rafael Mantesso. Rafa, ele é físico, é matemático, dono do Jimmy, que é o Bull Terrier mais pop do Instagram e ele é portador da síndrome de Asperger. Oi. E aí, carinha? Oi, Sam. Vocês perderam a hora da comida. Foi uma loucura. Péssimo dia para ser um peixe. Quando tinha cinco anos, eu fiz uma lista. Você puxou o amor por listas da sua mãe. Ela adora uma lista. Adoro. Enfim, eu fiz uma lista de tudo o que eu esperava para você. Eu tentava controlar minhas expectativas. Olha. Espero que ele faça amigos. Espero que ele consiga se comunicar claramente. Espero que ele possa sair de casa sozinho. Espero que ele se saia bem na escola. Espero que ele encontre algo que ame fazer. Essas coisas são moleza. Não. Nunca foram. Eram difíceis. Achava que você não ia fazer uma coisa e você fazia. Você é forte. Você é determinado. E desculpa por ter subestimado você com a faculdade. Você pode fazer tudo. Às vezes eu não acredito que tenho filhos tão maravilhosos, tão bons e engraçados. Eu queria que vocês, Rafa e Amanda, falassem da importância desse tema para vocês. O mote aqui é, vamos falar sobre saúde mental. Eu tive um diagnóstico, que não é autismo, com 16 anos, que variava entre depressão, a ansiedade social e, hoje, dizem que é transtorno bipolar tipo 2. Na verdade, eu acho que o nome não importa muito. O que importa é que eu tenho umas características que são... Não vamos chamar de diferente, porque o que é diferente? São características minhas e eu posso levar uma vida normal tendo um diagnóstico e lidando tanto com o sofrimento. É engraçado que eu nunca apresentei um trabalho escolar, porque meus professores sempre entenderam que, para mim, era muito difícil falar em público. E vejam vocês, eu estou aqui falando em público. Então, é possível você conviver com os seus diagnósticos e noias e fazer o que todo mundo faz. Fantástico. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o Netflix pelo convite. Eu acho incrível dar palco para maluco falar, literalmente. Então, obrigado pela oportunidade. São poucas empresas e espaços onde autistas têm voz. Então, é muito legal poder falar disso. Para mim, eu me descobri autista com 30 anos e sempre que a gente vê alguém falando de autista, a gente tem um estereótipo de uma pessoa que não olha no olho, de uma pessoa que não fala, que tem algumas dificuldades cognitivas, emocionais. Eu tenho dificuldades como todo mundo, mas quem olha para mim, às vezes, não sabe que eu sou autista. E eu acho importante que a gente traga esse debate e essa mesa, porque eu tenho certeza que nessa galera que está sentada aqui na frente, deve ter umas 100 pessoas. Se tiverem 100 pessoas, dois de vocês têm autismo e pode ser que vocês não saibam que têm. Eu descobri, depois de muita pesquisa e muita curiosidade, mas é importante que se você se percebe diferente, se de alguma forma você acha que você tem dificuldade de se encaixar numa sociedade que não te entende, pode ser que você esteja dentro do espectro e você nem saiba. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Netflix, com jovens brasileiros consumidores, quase 70% desses jovens disseram que ter personagens parecidos com eles, ou com amigos deles, ou seja, ter uma identificação com personagens, é um fator importante para eles escolherem a série que eles vão assistir, ou o filme. Como você, que tem Asperger, vê o personagem do Sam, que é o personagem principal da série Atypical, e os que estão ao redor dele, né? Como você se relaciona com o Sam? Como você percebe? E você percebe alguma mudança no jeito que as pessoas te abordam depois que elas conhecem a série Atypical? A primeira vez que a série foi lançada, eu fui assistir, eu acho que como todo curioso, e eu não me senti identificado com a série, eu não gostei da série. Porque é a vida de um adolescente, né? Eu sou velho já. Então ele tem problemas que eu já não tenho mais. Então ele quer sair de casa, ele quer entrar na faculdade. Como eu já passei dessa fase, eu não me identifiquei com a série no início. Mas aí eu recebi o convite pra vir aqui falar, e eu falei, putz, eu preciso ver essa série pra mim falar com mais propriedade. E aí esse final de semana, eu terminei de ver ela inteira, e eu adorei. Porque pela primeira vez, uma pessoa autista foi colocada com o mesmo destaque que os outros personagens. Então eu não fico tentando me identificar com o Sam, porque é óbvio que a gente é diferente, e isso é uma coisa que é importante desmistificar sobre autismo. O Sam, por exemplo, ele não olha as pessoas no olho, e ele não tem diferentes entonações na fala. Eu não sou assim, eu consigo conversar com as pessoas olhando ela nos olhos, e eu consigo ter um pouco de entonação na minha fala. Então, não é sobre isso. Mas é maravilhoso ver os personagens que tem em volta do Sam. É maravilhoso ver como a vida dos neurotípicos é muito mais complexa e muito mais complicada do que a dele. A vida dele é reta, ela é sharp. Ele sabe o que ele quer, ele é preciso nos pensamentos. E as pessoas que estão em volta dele são confusas, elas mentem, elas se escondem atrás de piada, de brincadeira. É uma loucura. Então, eu adoro a série agora, descobrir esse final de semana, por isso. Porque mais do que mostrar como é uma pessoa autista, é mostrar como são os neurotípicos. E pela ótica de um autista, loucos são os outros. Como vocês acham que produções como a Typical podem contribuir para o tema? Eu acho que falar em primeira pessoa é muito importante porque aproxima. A partir do momento que eu falo, eu estou no espectro bipolar ou estou no espectro autista, quebra-se uma parede e muita gente se aproxima porque você teve, eu não gosto muito desse termo, uma coragem de se mostrar. Na verdade, eu nem penso que é uma coragem porque eu sou isso, então não tenho muita coragem para ser eu. Mas entendo que as pessoas entendam como coragem. E eu acho que se ver num personagem é muito importante. Eu, com 16 anos, tive um diagnóstico e eu percebi que eu estava sozinha, porque eu não podia falar com ninguém. E isso, eu tenho 33 anos, já faz um tempo. Eu vejo que há um movimento de pessoas saindo desse armário ligado à saúde mental, que faz com que outras pessoas sintam confiança em você para te procurar e pedir uma orientação. Então, quais são os principais sintomas de autismo? Porque para a gente já é tão normal falar de autismo, já é tão comum que a gente já acha tão óbvio que todo mundo saiba quais são os sintomas e às vezes as pessoas ainda têm dúvidas. A base do transtorno do espectro autista é a interação social, que é uma interação social diferente do que a maioria tem. Então, são pessoas que levam tudo em sentido mais literal, são mais concretas, entendem exatamente o que você falar e vão levar ao pé da letra. Muitas vezes tem um déficit nessa comunicação social, quando a criança é pequena, tem um déficit de atraso na fala, então tem, demoram para falar ou quando falam, querem falar só sobre seus interesses restritos, tem hiperfocos, querem ficar falando sobre assuntos que ele gosta repetidamente, ficam horas e horas estudando sobre um assunto ou brincando com determinado brinquedo, podem ter movimentos repetitivos e estereotipados, mas a base é a interação social, que não é que eles não interagem socialmente, é que é um pouco diferente do que deveria ser ou do que a massa, do que a média da maioria das pessoas. E nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, que os nossos canais têm o nosso próprio nome, tanto o Rafael Mantesso, quanto a Amanda Ramalho, quanto o Maíra Gaiato, a gente tem canal no Instagram, eu tenho canal no YouTube e lá a gente fala de diversos outros sintomas que podem ajudar aí, quem estiver precisando de ajuda. Na série, o Sam, ele tenta se encaixar algumas vezes, indo contra o que ele quer, contra o que ele quer fazer, contra o que ele pensa, contra o que ele acha. E o quanto isso afeta no tratamento do autismo, se isso confunde. Algumas vezes, todos nós temos que fazer algumas coisas contra o que a gente quer, né? Não é porque tem autismo também, que tudo é permitido, que pode fazer tudo o que quer, principalmente enquanto as crianças são pequenas e elas precisam de uma reabilitação. As crianças pequenas, elas têm um atraso importante da fala, da comunicação, da interação, do brincar com os amigos. E se a gente deixar fazendo o que quer, essa criança vai viver isolada e vai ter poucas chances de estar aqui hoje, de estar um dia adulto, conversando e expondo a história dela. Então, a gente precisa tratar e reabilitar. E algumas vezes, tratar e reabilitar vai tirar um pouco da zona de conforto. A gente precisa se esforçar, mas acho que isso um pouco todos nós, né? Sim, todo mundo tem que fazer isso o tempo todo. Teoricamente, eu não conseguiria estar aqui, porque eu sou muito tímida, tenho uma ansiedade social. Fugindo. Mas é uma coisa que, com terapia, medicação certa e abrindo concessões, é que nem você falou, estar ali para mim também seria um problema. Aqui, parece que eu estou só com duas pessoas. Então, há uma segurança. É se conhecer e não se forçar. Seus amigos vão te chamar, e isso acontece muito comigo, para festas, para interações sociais. E para mim, também é difícil, porque eu tenho uma ansiedade social. E saber falar não é difícil, mas é muito libertador, porque só você sabe o quão difícil é fazer certas coisas. E, que nem você falou, a partir do diagnóstico, você conseguiu entender e já tem uma justificativa para seus problemas com sociabilização. E, eu acho que muita gente é que deve ter problema com sociabilização. E, não pense que você é o único. Muita gente tem dificuldades sociais e algumas são fáceis de você contornar e outras você não vai ceder, porque é muito difícil para você. O que você acha, Rafa? Fecha aí para a gente esse papo. É importante você estar atento a esse diagnóstico. Pode ser que você tenha, pode ser que alguém que você conheça tenha. Não caia nos testes de internet. Para ter um diagnóstico preciso, é importante você passar por um profissional. O teste da Capricho não vai te dizer que você é autista. Ainda existe Capricho? Ainda existe. Provavelmente. E procure a sua turma, né? A gente é sempre mais bem acolhido por pessoas que nos respeitam e que gostam da gente do jeito que a gente é. Que aí eu acho que não tem erro. Muito bom, pessoal. Muito bom estar aqui falando com vocês. O nosso tempo acabou. A gente precisa ir. Mas continuaremos nos nossos canais, né? Nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo bate-papo. Obrigado. Beijo para vocês. Beijos.